Oi, gente. Os bolsonaristas estão enlouquecidos pedindo impeachment do Alexandre de Moraes e o Magno Malta confirmou que vai descumprir a ordem judicial. Vai querer ser punido, vai demonstrar todo o desrespeito dele às instituições e ele prometeu descumprir a ordem judicial. E agora ele fica falando do Alexandre de Moraes, mas a ordem judicial agora está sustentada por 5 a 0 no Supremo. Cinco ministros já declararam defender a suspensão do ex. Mas, enfim, vamos ver o Magno Malta e os bolsonaristas passando o vexame e recebendo um pouquinho de lição, né? Vamos lá. ...nós vamos apresentar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse pedido vem sustentado por mais de uma centena de assinaturas de deputados federais. Nós, senadores, vamos apoiá-lo, não vamos assiná-lo para que não fiquemos conflitados acreditando e acreditamos que a manifestação popular que acompanhará esse pedido de mais de um milhão, já estamos quase um milhão e meio de assinaturas, vai demover a vossa excelência a fazer andar esse pedido aqui no Senado. Senhor presidente, eu não posso acreditar que vossa excelência, e eu já ouvi de pessoas, seja o avalista do ministro Alexandre de Moraes. Não posso acreditar nisso, porque se ele faz... Não é só Alexandre não, figura, está 5 a 0 no Supremo. Mas enfim, vamos seguir. ...é porque ele sabe que alguém aqui está segurando, e a pessoa que pode sentar em cima, não dar andamento, é vossa excelência. O povo mineiro não vai perdoá-lo, a história não vai perdoá-lo. Alexandre de Moraes não está sozinho. Ele é CEO, ele é CEO de uma cooperativa que está por trás dele. Cooperativa não tem CEO não, viu, Magno Malta. Cooperativa tem gerida democraticamente, até quando resolve criticar e mete cooperativa no negócio, diz bobagem. Mas ele, o Magno Malta, vai prometer que vai descumprir a lei, não é? Espero que isso daí, se ele de fato descumprir, não é? Cumprir com a promessa dele, ele seja adequadamente punido, não é? E Maurício Correia, presidente do Supremo Tribunal Federal, antes da aposentadoria, disse ordens ilegais não se cumprem, e não se deve cumprir, para não fazer perpetuar a ilegalidade. Nós estamos na casa de Rui Barbosa, nos 200 anos do Senado, e Rui disse que a pior das ditaduras é a da justiça, que contra ela ninguém pode. Então nós, senadores, o Brasil nos cobra, a pessoa pega no meu braço na rua e fala, não desiste, cadê o Senado? Vocês não fazem nada, vocês estão calados. E segundo a imprensa, a vossa excelência estava também, quando ele tomou aquela decisão de parar o X, e de começar a multar quem usar o VPN, de 50 mil reais por dia. O meu salário não dá 50 mil reais, eu vivo dele, mas eu vou apostar. Alexandre Moraes não manda em mim. Ah, você vai descumprir a lei, não é, Magno Malta? É, e não foi o... Você diz, Alexandre Moraes não manda em mim. A decisão não foi só do Alexandre Moraes, a decisão inicialmente foi do Alexandre Moraes, mas ela já foi sustentada por cinco ministros do Supremo Tribunal Federal, e, por enquanto, nenhum questionou. E vou aqui uma previsão, a maioria dos ministros vai sustentar a decisão, viu? Viu, Magno? Mas, enfim, vamos seguir. A vossa excelência me representa como presidente. Eu votei em vossa excelência duas vezes. E representa muito bem. O senhor me representou no dia 8 de janeiro, quando essa casa foi invadida, apedrejada, quebrada por marginais que alguns aqui no Senado defendem. Porque eu quero saber o que o Alexandre Moraes fez para alguns aqui estarem querendo pedir o impeachment e ainda querendo colocar o senhor na parede com uma falta de respeito muito grande. E quando vossa excelência é desrespeitada, nós, senadores, somos desrespeitados. Então, nenhum senador aqui tem moral para lhe desrespeitar. Nenhum. Nenhum de nós tem. Até porque a postura do presidente Rodrigo Pacheto tem sido uma postura democrática em defesa da democracia, em defesa do Brasil. Agora, dizer seus eleitores em Minas Gerais... Senador Portinho, para com isso, rapaz. Respeite o presidente. Vossa excelência, presidente, nos representa. Que impeachment? Impeachment por quê? Por que você não vai questionar o Elon Musk, seus torcedores, de um cara de ultradireita, que lá na Turquia teve que ficar de quatro? Que na China ficou de quatro? Que ficou de quatro na Hungria? Na Índia ficou de quatro? Que empresários são esses indianos que estão agora... É, aqui eu vou até corrigir. Não é que ele só ficou de quatro, não. Ele fez o que esses governos, especialmente o governo da Índia e da Turquia, queriam, porque ele tinha acordos comerciais com essa galera. Então, e ele estava lá censurando a esquerda. Então, quando é para censurar a esquerda, aí ele faz. Quando é para cumprir a lei e bloquear perfis que estão cometendo crimes, crimes que aí não é censura, que é gente que está cometendo crime, aí o Elon Musk diz, não, liberdade de expressão. E aí esses palhaços vão lá defender ele. Aliás, não devia ter chamado de palhaço, porque palhaço traz alegria e esses bolsonaristas só trazem tristeza. Mas também trazem um pouco de humor, né? A gente pode, pelo menos, rir o deles um pouco. Aplaudindo. O Brasil tem 220 milhões de consumidores, rapaz. Lá na Zona Franca, todo dia tem empresa da China, de qualquer país querendo se instalar, só não se instala. Não é por causa da questão jurídica, não. Nós estamos falando de um país que está crescendo. Nós estamos falando de um país que está gerando emprego. E nós estamos falando de um homem que teve coragem de enfrentar tudo e a todos, inclusive a maledicência de muitos, que chegaram, senador Portinho. E aí eu não vi, na época, até questionar a sexualidade do presidente, do ministro Alexandre de Moraes. O que é isso? Onde que nós estamos vivendo? Ele está correto. E o Elon Musk vai recuar. Se já não recuou, viu? Até porque o Twitter não me faz falta, não. E se estiver fazendo falta e está deixando de alguém comer por causa do Twitter, procura outra coisa para fazer. Porque ali é fofoca, é má informação, é fake news, é maldade. Se isso que entra na cabeça das pessoas é uma coisa boa, é para quem já está em outra... A Terra é plana e a Lua vai se tornar a Terra. Nós respeitamos o Supremo Tribunal Federal, as instituições, mas essa suspensão da rede social, especialmente a imposição de uma multa ao brasileiro que acessar a rede, que não tem uma previsão legal, tem causado espécie, tem causado preocupação. O fato é que os prejudicados são 22 milhões de brasileiros usuários da rede. Tem que ser assinalado e destacado o papel que o senhor cumpre no patamar da história do país. Presidente, a última quadra é porque alguns colegas aqui esquecem ou fazem questão de esquecer. Alguns colegas aqui não admitem que tentaram romper com a democracia. Alguns colegas, no 30 de outubro do ano passado, não queriam que o resultado das eleições fossem reconhecidos. Eu sei que eles têm um pouco de vergonha de assumir isso, mas eles não teriam reconhecimento do resultado democrático das eleições. O senhor foi lá ao Tribunal Superior Eleitoral, foi lá ao TSE, referendar o resultado soberano do povo brasileiro. Isso já lhe coloca na história. O senhor, alguns com certeza, queriam que o senhor se curvasse às hostes que invadiram aqui os três prédios da República e da Democracia, que depredraram, que vilipendiaram aqui. Queriam que o senhor se curvasse a isso. O senhor se levantou e reafirmou como patriota que é a defesa da institucionalidade democrática. Quando se fala isso, eu sei que alguns colegas ficam meio constrangidos. Porque, na verdade, eles queriam que o resultado de 30 de outubro de 2022 não fosse reconhecido. No fundo, no fundo, eles queriam que prosperassem o vilipêndio do 8 de janeiro. Com certeza que iriam. Com certeza que iriam isso, Randolfe. E agora, o Magno Malta está prometendo descumprir a lei, a ordem judicial. É o que eu tenho a dizer para o Magno Malta é o seguinte, né? Descompra, Magno. Descompra. E poste em outra rede social, assim, prints de que você entrou no X via VPN. Paga logo uma multinha ali. Quem sabe paga mais uma, não é? Mostra. Em vez de ficar só falando, faz. Faz para receber um pouco de sanção aí. Não é? Enfim. Mas a que ponto chegam determinadas pessoas para puxar o saco do Elon Musk, né? É impressionante. É impressionante. E tentam transformar isso como uma coisa com o Alexandre de Moraes. Como eu falei para vocês, não é com o Alexandre de Moraes. É com o STF, mas é com, fundamentalmente, com as leis brasileiras. Aqui tem lei. Não pode o Alain dos Santos divulgar dados pessoais de ministro para tentar intimidar. Isso é crime. Isso é crime. E é lógico que o perfil de uma pessoa que faz isso tem que ser suspenso. Isso é óbvio. A rede social, ela opera dentro das leis. E se você faz uma coisa ilegal dentro da rede social, cabe punição. Seja a rede social que for. Mas, enfim. Ensinar e se elementar para bolsonaristas não é fácil. Vai ter que ter muita decisão contrária e derrotas. Eles vão ter que sofrer muitas derrotas para começarem a entender isso. Ou, se não, serem estipados do poder público pelo poder das eleições. Espero que o povo brasileiro acorde gradualmente, pelo menos, e comece a não eleger essas figuras nefastas. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a nova máquina do tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Ah, e o Pix do canal é andretj.com.br para quem quiser contribuir com a gente também dessa forma. Até breve, gente. Tchau, tchau.